É isso mesmo, foram três ações distintas desencadeadas pela polícia na região de fronteira entre Brasil e Paraguai. A primeira delas foi gerada por denúncias na manhã do sábado. Uma residência foi visitada pelos policiais do bairro Santa Paula, em Guaíra, onde foram encontrados 70 quilos de maconha. Uma mulher foi presa em flagrante. Já na noite daquele mesmo sábado, este veículo carregado com 288 quilos de maconha foi apreendido. As equipes que integram a Operação Horus perseguiram o Astra depois que o condutor empreendeu fuga em alta velocidade durante uma abordagem, já na saída de Guaíra. Os criminosos se infiltraram em uma mata ciliar fechada e abandonaram o carro. A droga e o veículo foram levados à delegacia da Polícia Federal em Guaíra. Um rastreamento na documentação do carro será feito a fim de identificar o proprietário e chegar até o traficante. A terceira apreensão, que foi considerada a mais importante, aconteceu no domingo pela manhã. Na execução da tarefa, duas mulheres foram presas e nove veículos foram apreendidos, além de várias caixas contendo produtos contrabandeados do Paraguai. Os policiais realizavam patrulhamento nas imediações dos portos na zona rural, em Guaíra, quando avistaram alguns veículos suspeitos. A perseguição seguiu até um sítio onde os carros foram abordados. Todos eles transportavam contrabando. Depois da apreensão, a polícia descobriu que aquele sítio servia como ponto de depósito de mercadorias contrabandeadas. A sede estava abarrotada de produtos ilegais, em sua maioria eletrônico. Estima-se que toda esta ação realizada pelas equipes da Polícia Federal e do Batalhão de Policiamento de Fronteira tenha gerado um prejuízo de aproximadamente um milhão e meio de reais ao crime organizado. Com imagens de Ricardo Daniel, fotos cedidas pelas Polícias Federal e BPFron, repórter Alex Miranda para o programa do Tatu. Legenda Adriana Zanotto